A gente não tem nada a ver Opa, bom demais da conta, olha Vamos falar um pouco do nosso grande amigo Grande cantor, grande compositor Ele, Zezé Silva Aô, potência Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, nem tô pouco engenheiro Esse é o nosso grande amigo, Zezé Silva Cantor, compositor das modas apaixonadas Hoje já tocando 24 horas aqui na Rádio Lisboa FM Quero agradecer o cantor, Zezé Silva E a Jan Rabelo Que canta e encanta os corações apaixonados Zezé Silva Alô Brasil Zezé Silva e Jan Rabelo Olha, contrata agora mesmo o show do Zezé Silva 019-982-29-59-05 019-982-29-59-85 Zezé Silva, sucesso na Lisboa Eu era só um lance, uma abstração Zezé Silva Zezé Silva Zezé Silva e Jan Rabelo Aqui vai um abraço do locutor Jackson Lisboa Aqui da cidade de Valparaíso de Goiás Em torno de Brasília Onde o sucesso do cantor e compositor Zezé Silva Onde toca e toca os corações apaixonados Um abraço do amigo Jackson Lisboa Zezé Silva, sucesso pra você 2021 seja um ano de grandes realizações Tá na Lisboa? Tá de boa Tamo juntos e misturado Alô Brasil Obrigado Zezé Silva Um abraço